O MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, que invadiu na manhã da última quarta-feira a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Campo Grande, no Mato Grosso. O ato foi iniciado por volta de 7 da manhã. Foi informado pelo próprio movimento em nota em seu site oficial. Segundo o movimento, cerca de 200 militantes participaram da ação. Na nota, o MST informou que a mobilização tem o objetivo de pressionar pela distribuição de terras para a reforma agrária em áreas que já estão em negociação, que possuem ocupações ou proprietários que possuem irregularidades com a União. No Estado, o MST reivindica áreas em Cidrolândia, Ponta Porã, Nova Andralina, Corguinho, Itaquiraí, Japorã, Bataiporã e Dourados para destinação a assentamentos para a reforma agrária. O movimento também acusa fazendas de crimes de trabalho escravo. O ato, de acordo com o movimento, faz parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária que ocorre neste mês, conhecido como Abril Vermelho. As invasões alcançaram 28 áreas em 11 estados. As invasões são registradas em Sergipe, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará, São Paulo, Goiás, Ceará, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Afim de frear essas invasões, o governo lançou o programa Terra para a Gente para acelerar o assentamento de famílias no Brasil. O programa prevê a inclusão de 295 mil famílias no Programa Nacional da Reforma Agrária, sendo 74 mil assentadas e 221 mil reconhecidas ou regularizadas em lotes de assentamentos já existentes até 2026. Lembrando que ontem a Câmara aprovou, por 293 votos a favor e 111 contra, o requerimento de urgência constitucional que determina sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes invasores de propriedades rurais e urbanas, que é um projeto que foi voltado justamente para conter essas invasões provocadas pelos movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que tem provocado muitos problemas no país.